Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque nesta semana. Michel Temer completa um mês na presidência da república investindo em ações para o equilíbrio das contas públicas e na retomada do crescimento econômico. Governo envia ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo. E veja também na primeira viagem como presidente Michel Temer vai ao Rio de Janeiro verificar as instalações dos Jogos Olímpicos. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. O presidente em exercício Michel Temer completou um mês à frente do governo. Neste período foram anunciadas medidas econômicas, fiscais e sociais. Vamos ver um balanço desses primeiros 30 dias de trabalho. Um mês e muitas movimentações no governo federal. De uma nova direção econômica à reorganização da máquina administrativa, várias medidas foram adotadas. Uma das ações para o reequilíbrio das contas públicas deve ser apresentada esta semana ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos do governo de acordo com a inflação do ano anterior. O Brasil ganha um e gasta mil. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exata e precisamente num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. No Congresso Nacional, o governo vem obtendo aprovações importantes, como a da nova meta fiscal, que autoriza o executivo a fechar o ano com um déficit de R$ 170,5 bilhões nas contas. E a da DRU, a desvinculação de receitas, da União, que prevê que o governo gaste livremente 30% do que arrecada com taxas e contribuições sociais. Depois de passar por duas votações na Câmara, a medida tramita agora no Senado Federal. O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde. É um apoio indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. A redução da máquina pública, que começou com a diminuição do número de ministérios para 24, teve continuidade na última semana, com a decisão de cortar cerca de 4.300 cargos de confiança e reservar outros 10.462 postos para servidores concursados. Uma economia de R$ 230 milhões por ano. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas na administração pública e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização. Uma das palavras mais usadas por Michel Temer em seus discursos tem sido o diálogo, conceito que o governo tem buscado exercitar na prática. Exemplos desse esforço foram os encontros com integrantes de centrais sindicais e lideranças empresariais. Há mais de dez meses que eu venho pregando, já então, como vice-presidente, a necessidade de pacificar o país, de unir o país, de ter uma conjugação, não só dos partidos políticos, mas também das classes produtivas do país, na concepção modestíssima, mas verdadeira, de que sem a aliança de todos nós não conseguimos sair da crise extraordinária em que o país entrou. Medidas nas áreas sociais e de segurança também foram adotadas, como a criação de um núcleo de proteção à mulher, a instalação de um comitê permanente de coordenação e controle de fronteiras para combate ao tráfico e contrabando e a reserva de um avião da Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos para transplantes. Que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado para o transporte destes órgãos. O presidente em exercício tem reafirmado ainda o compromisso com os programas sociais e o apoio ao combate à corrupção. Já está quase tudo pronto para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E o presidente em exercício, Michel Temer, conheceu nesta terça-feira as instalações do Parque Olímpico. Durante a visita, o presidente garantiu apoio financeiro ao evento, que deve ser visto por mais de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca é considerado o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. Nove grandes arenas foram construídas em um espaço de mais de 1 milhão de metros quadrados. No parque serão disputadas 26 modalidades olímpicas e paralímpicas. O presidente interino, Michel Temer, visitou o local nesta terça-feira, na primeira agenda fora de Brasília, desde que assumiu o governo. Autoridades estaduais e municipais envolvidas na organização dos Jogos também acompanharam a visita, além de ministros de Estado. Assim que chegou ao Parque Olímpico, Michel Temer se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, para saber sobre detalhes da cerimônia de abertura, que deve ser assistida por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 40% dos investimentos aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca vieram do setor público. O governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas, como esse é o Estádio Aquático, que vai receber as disputas da natação. O Estádio Aquático se destaca por ter a piscina mais próxima das arquibancadas da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que aumenta a importância da torcida durante as provas. Foram investidos cerca de 225 milhões de reais na construção. O Complexo das Arenas Cariocas 1, 2 e 3, que vão receber disputas de lutas, basquete e levantamento de peso, também recebeu a visita do presidente interino e ministros. Na Arena do Futuro, que vai receber os Jogos do Handball, Michel Temer fez uma reunião de avaliação com ministros de Estado envolvidos na organização do evento. Eu adorei a reunião. O presidente foi magnífico. Ele adorou a cerimônia de abertura, não posso contar nada, mas pelo menos fica essa mensagem. E a reunião que ele fez, reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros. Foi importantíssimo ter eu vindo aqui com praticamente boa parte do ministério para conhecer as obras e sobre conhecer as obras também evidenciar que nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira também, para com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Michel Temer também destacou a importância dos Jogos na união do país. Não é de hoje que eu falo em pacificação do país e na unidade do país. O que não podemos mais ter é brasileiros disputando com brasileiros. Aliás, isso foge à tradição sentimental do nosso povo. Nosso povo sempre teve uma unidade muito grande. Eu acho que as Olimpíadas revelarão precisamente esta possibilidade de reunificação do pensamento nacional. Diminuir os gastos públicos e retomar o crescimento da economia. Esses são os objetivos da proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. Estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos. Essa é a intenção do governo. A proposta de emenda à Constituição foi discutida nesta quarta-feira entre o presidente em exercício Michel Temer, os ministros da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e líderes da Câmara e do Senado. A medida faz parte do que o ministro Henrique Meirelles chamou de novo regime fiscal. A ideia é evitar que as despesas públicas tenham crescimento real a partir de 2017. Os gastos serão reajustados de acordo com a inflação do ano anterior. Na proposta enviada pelo Executivo, o prazo para esta limitação é de 20 anos, mas a regra pode ser reavaliada a partir do décimo ano. A PEC inclui os gastos totais da União e dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer a norma, poderá ser proibido de dar aumento aos servidores, criar cargos, realizar concurso público, contratar pessoas, alterar estruturas de carreira caso isso gere aumento das despesas. Se o poder executivo descumprir a regra, o governo não poderá conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior e também benefícios tributários. O ministro Henrique Meirelles acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável, por isso a necessidade da medida. De 2008 a 2015, a despesa total do governo federal primária cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. A expectativa é que o país ao longo do tempo cresça, evidentemente que isso faz com que todas as previsões indicam que a relação da dívida pública total sobre o produto, sobre o PIB, começa a estabilizar e depois vir a cair com todos os benefícios para a sociedade. Os gastos com saúde e educação também passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. As despesas com saúde e com educação serão preservadas. Elas passam a obedecer o mesmo critério. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. O ministro demonstrou confiança na eficácia da proposta. É uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito. Até o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganhos de produtividade a aumentar o potencial do crescimento do Brasil. Henrique Meirelles também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. Não há, no momento, previsão de aumento de impostos. Quando eu digo de metas de primário, eu não estou partindo do pressuposto de que o aumento normal da arrecadação devido ao aumento da atividade econômica não vai necessariamente crescer nos próximos anos e gerar um equilíbrio no devido tempo. Logo após a reunião, o líder do governo na Câmara comunicou que iria protocolar a PEC no Congresso. É uma PEC que vai demorar pelo menos uns 60, 90 dias de tramitação para que ela chegue ao plenário, que vai permitir um amplo debate, uma discussão muito ampla com todos os parlamentares, com todos os partidos. Mas, acima de tudo, para tranquilizar que a preocupação maior, que era a limitação dos gastos de saúde e educação, esses estão preservados, os investimentos já feitos até agora serão mantidos e esses investimentos crescerão na mesma proporção da despesa do governo. A votação da proposta é prioridade para o Congresso e as medidas são urgentes para o ajuste fiscal do país. É a contenção de gastos, é não comprometer aquilo que é fundamental, investimentos em educação e saúde. E claro que haver sobra para investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo Brasil para que você possa voltar a fazer investimentos e voltar a ter a geração de emprego. Ilan Goldfein assumiu a presidência do Banco Central, no lugar de Alexandre Tombini. Na cerimônia de transmissão de cargo, Ilan disse que vai trabalhar para controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. Controlar a inflação. Este é um dos desafios do economista Ilan Goldfein à frente do Banco Central. Asegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Nesse sentido, como entendemos? Entendemos o mandato de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda como perseguir uma inflação baixa e estável. Segundo o boletim Focus desta segunda-feira, que semanalmente consulta as 100 maiores instituições do país, a inflação projetada pelo mercado financeiro aumentou. Passou de 7,12% para 7,19% no fim do ano. O índice é maior do que o teto da meta, que é de 6,5% para este ano. No ano passado, o IPCA também rompeu o limite estabelecido pela autoridade monetária, chegando a 10,67%. Para controlar o avanço dos preços, uma das ferramentas utilizadas pelo Banco Central é a taxa de juros. Ela serve como uma referência para o mercado. Se a inflação está alta, uma opção é aumentar os juros, o que pode diminuir o consumo, já que parcelar uma dívida, por exemplo, fica mais caro. Mas como na economia nem tudo é simples, uma taxa excessiva de juros também pode ter um resultado diferente. Ou seja, a economia pode parar, porque também fica mais caro para os empresários tomarem empréstimos para financiar a produção e gerar empregos. Por isso, o governo trabalha para equilibrar despesas e receitas. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. Segundo Henrique Meirelles, o governo depende do Congresso para estabilizar as contas do país. Ele anunciou ainda que nesta semana deve ser enviado ao Legislativo uma proposta para limitar os gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Nos últimos anos vivemos a ilusão de que seria sempre possível gastar mais transferindo a conta para o futuro. O Brasil mantém papel de destaque no comércio exterior. A afirmação foi feita pelo diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, após encontro com o presidente Michel Temer. Durante cerca de 20 minutos, o presidente em exercício Michel Temer e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, falaram sobre as negociações em andamento na OMC. Na visita de cortesia, Azevedo colocou a instituição à disposição para ajudar o Brasil a superar a crise econômica. Ajudar o Brasil no que for possível para recuperar o caminho do crescimento econômico e facilitar a inserção do país nos fluxos de comércio internacionais. O diretor-geral da OMC disse também que a comunidade internacional não está hesitando em negociar com o Brasil por conta da situação política vivida pelo país. Da parte da comunidade internacional, o Brasil é um parceiro que tem seu peso específico, muito grande, aliás, é uma das maiores economias do planeta e é tratado como tal. Em entrevista exclusiva à NBR, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou o lançamento de um novo programa para a reforma de casas de quem ganha até R$ 2.600 ao mês. O novo programa social vai destinar recursos para que famílias de baixa renda possam reformar suas casas, como trocar o telhado, fazer reboco, construir mais um cômodo ou fazer instalação elétrica, por exemplo. O sinal verde para o projeto foi dado pelo presidente em exercício, Michel Temer, que se reuniu esta semana com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. É um instrumento complementar ao Minha Casa Minha Vida, continua o programa Minha Casa Minha Vida e vamos também atender aqueles que, de alguma forma ou de outra, já têm a sua residência e que, de zero a três salários mínimos de renda, precisam de uma ajuda para melhorar as condições de vida de sua residência. Em entrevista exclusiva à TV NBR, o ministro Bruno Araújo também afirmou que o governo vai iniciar a construção de 15 mil casas populares previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro explicou que algumas obras do PAC estão paradas porque dependem da construção de casas para alocar famílias que serão desalojadas. O ministro ainda anunciou que na próxima semana serão retomadas as obras de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 1, que é a faixa de baixa renda, enquanto em 2013 o governo afastado contratou algo próximo a 400 mil unidades, chegando a quase 400 mil unidades, esse ano o governo afastado contratou zero. Ou seja, o governo afastado tirou os recursos do Minha Casa Minha Vida da faixa 1. Qual o propósito nosso agora? Nós temos 67 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, paralisadas. Nós vamos priorizar a retomada dessas obras. Nós estamos semana que vem lançando, retomando a obra de 5 mil unidades. No mês de julho, outras 5 mil e tentando montar, junto com a Caixa Econômica Federal, um cronograma de reativação dessas obras. O governo anuncia 75 mil novas vagas para o programa de financiamento estudantil neste segundo semestre e amplia o teto de renda para a participação no programa. Criado em 2001, o FIES financia o estudo em faculdades e universidades particulares. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, ter a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida. Então, eu acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de 450 milhões de reais. O presidente Temer tinha encomendado ao Ministério da Educação que houvesse um esforço no sentido de que a gente pudesse promover uma ampliação do número de vagas para esse segundo semestre. Portanto, hoje, depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de dois salários mínimos e meio. Agora, essa faixa de renda passou para três salários mínimos. Dentre as duvidades que nós anunciamos hoje, está a da elevação da renda média mensal bruta per capita de dois e meio salários mínimos para três salários mínimos, o que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí e, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. As inscrições para concorrer a uma das 75 mil vagas do FIES vão de 24 a 29 de junho. Para participar, o interessado precisa ter feito o Enem a partir de 2010 e alcançado uma média de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. O Jornal NBR com as principais notícias da semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal